Música de Abertura E aí rapaziada, quem quer testar o GTA pela nuvem e também outros games, aproveitem, Game Pass Ultimate tá saindo aí por R$5 por um mês, depois fica R$50 conto. Mano, aumentou essa bodega, antes era R$45,00. Ah, eu paguei R$45,00, mas enfim, hoje vamos testar aqui o GTA, tá? Vamos ver como que tá rodando tranquilamente e bonitamente o GTA. E aí galera, beleza? Vídeo novo aqui pra vocês. Hoje vamos fazer um comparativo. Jogando o GTA aqui pela nuvem e depois eu vou estar colocando aí, eu jogando pelo Xbox, tá? E ó, já tô aqui na nuvem, o jogo tá sensacional. Eu coloquei aqui no celular pra gente ver, porque pela primeira vez que eu joguei tava com um acerrilhado. Tava meio bugado e agora eu tô notando que não tem nada, ó. Tá perfeito. E aproveitem, rapaziada, porque o Game Pass tá com promoção, né? Pra quem é novo assinante, o mês tá saindo por R$5. Game Pass, paga nóis, patrocina nóis. Tá saindo por R$5,00. Então, se você quer jogar GTA no PC ou até mesmo pelo celular, só basta ter um controle ali e GG, mano. Então, aproveitem. Lógico, lógico, vocês precisam ter uma inete boa, né? Pra rodar o jogo liso. Senão vai ficar uma coisa bem feia. Ó, teve esse evento aqui. Deve ser uma lista de carros exóticos pra eu estar levando, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é, hein? É isso mesmo, é um carro exótico. Eu vou deixar aqui. Depois eu faço isso quando eu for gravar aqui a série do Lixo ao Lixo. Ó, deixa eu tirar a máscara aqui, pra gente ver em primeira pessoa os detalhes. Tá vendo o meu personagem aí, bonitão, tá falando igual um tagarela. Eu estou numa sessão apenas por convite, porque minha voz tá saindo, tá ligado? E eu não quero entrar numa sessão com mais jogadores, porque também pode ter a possibilidade de estar com bastante lag, fica mais pesado, então a qualidade talvez não fique tão legal. E como eu jogo solo, eu aproveito mesmo e jogo aqui, numa sessão apenas por convite. Então, ó, tá rodando bonitinho, sem nenhum lagzinho, sem nenhum defeito. Eu vou fazer o primeiro teste, que é correr aqui, pegar a estrada. Calma aí, calma aí, calma aí, pegar a estrada e acelerar, né? Vamos acelerar firme e forte aqui. Outra coisa também, se você é do PC e quiser jogar comigo pelo Xbox, dá, mano. É só você jogar na versão certa. E GG, mano, GG. Vocês viram que eu consegui fazer uma coisa bem bizarra, né? Que é o quê? Joguei ali pelo Xbox, entrei pelo PC e com o video mesmo, tá ligado? Então, dá pra jogar tranquilamente. Cara, vamos ir pra cidade, que eu acho que fica mais pesado o game, né? Os prédios e tal. Vamos lá fazer esse testezinho na cidade. Mas vocês estão vendo, ó, tô acelerando aqui. O jogo tá rodando lisinho. Pelo menos na gravação, eu não sei, mas comigo aqui tá lisinho, tá? Falar pra vocês que tá rodando melhor que o PS4. Pelo menos comigo, né? Eu tenho um PS4 e o meu jogo não é um PS4, eu tava travando bastante. Eu sentia que o jogo não tava rodando tão liso assim. E aqui tá rodando tranquilamente. Tranquilamente. Ai, ai. Ó, chegamos aqui nessa cidade. Vou até chamar a polícia aqui, velho. Cala a boca, Martinho. Vou até chamar a polícia. Toma. Meu Deus. Ah, outra coisa. Sobre os controles, dá pra você comprar vários tipos de controle. Sério, eu já comprei controle de 40 reais que você conecta ali e joga tranquilamente. Comprei controle de 60 reais. Mano, tem bastante variedade pra estar colocando controle. Não precisa apagar num controle de PS4. Um do Xbox. Pode ser outros num valor mais baixo. Cara, eu não tenho sorte, né? Olha, esse carro aqui é raro. Por que é raro? Ó. Eu vou abrir e não vou quebrar. Tá ligado? Não quebrei. Isso é raro. Deixa eu chamar a polícia. Mano, sabe o que é foda do... É crude. É que se você tem um PC fraco, você joga tranquilamente. Olha só que lindo, mano. Olha. Olha que linda essa câmera em primeira pessoa. Olha o fogo. Eu tô falando assim porque se você tiver um PC fraco, você consegue jogar. Tendo a internet boa. Jogos pesados que você normalmente não conseguiria rodar no seu PC. E com isso, se você quiser, né? Você tem um sonho de ser um youtuber, ajuda bastante. Porque finge que o meu PC é ruim. Ele tanca, grava ali o OBS tranquilamente, pá. Coloco aqui pelo Game Pass. Jogo tranquilamente. Gravo meus vídeos. Mano, é sensacional, né? Sensacional. Aí vocês me perguntam. Vale a pena assinar um mês? Lógico que vale, galera. Lógico que vale. Compre um controle. Chegou o controle? Testa ele pra ver se tá pegando certinho. Vai lá. Assina o Game Pass por um mês. Vai tá valendo uns 5 reais, né? Aproveite essa promoção porque não sei se vai ficar muito tempo. Não sei se vai ficar muito tempo. Então, corre, filho. Então, corre. Como vocês estão vendo, tá rodando muito tranquilo, né? Olha o carro do Pokémon. Pokémon! Nossa, deu uma nostalgia agora. Vou colocar aquela musiquinha. Nham! Toma. Pra vocês terem noção, eu já fiz live. Eu já fiz live. Jogando um game pelo Game Pass. E fazendo live, vocês estão ligados que puxa a internet. E o jogo tava rodando tranquilo, velho. Minha net é de 200 megas? Ela fala que é 200 megas, mas pega 300 de download. Mas é 200 megas. Ele tá indo tranquilo. Nossa! Bom. Na minha opinião, vale muito a pena pra quem quer jogar um GTAzinho. Outros jogos, como o Forza. Tem, se eu não me engano, aí o FIFA 23 também. E diversos outros jogos aí, que é só você procurar. Não vou estar falando mais nada. Agora eu vou fazer um teste entrando pelo Xbox. Pra vocês terem uma comparação mais ou menos gráficas aí, né? Eu sinto uma evolução bem grande. Jogando pelo Xbox, né? Não muito grande, mas dá pra sentir uma diferença. Mas aqui... Eu não percebo um delay também. Não percebo um delay. Ó. Pulei? Quer dizer... Pulei? Ele já pula. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Ó. Apertei aqui. Já soca. Se tiver um delay, é um delayzinho mínimo, né? E também eu acho que vai variar de controle pra controle. Aí, rapaziada. Já estou aqui no Xbox. Xbox! Tá aqui o tourão bonitão. Olha que bicho lindo, velho. Olha esse topete dele. Cê é louco, bro. Ó. Aqui em início. Só pra vocês verem que eu tô realmente pelo Xbox. Jogando aqui a nova versão mesmo. A otemezada. O jogo tá muito bonito, né? Dá pra notar que a diferença... Sim. Mas não fica tanto pra trás a nuvem, né? Jogando pela nuvem. Então compensa muito. Se você tem um notebook fraco. PC fraco. Um celular. Mano. Conecta o controle e joga, velho. Só isso. Conecta o controle e joga. E realmente, dá pra notar que tem uma diferença. Mas como eu disse, é uma diferença mínima, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu puxar aqui a arma. Vou puxar a mesma arma que eu puxei naquela hora lá, tá? Só vou estar tirando aqui o nosso... Nosso tourão. Aí, ó. Nosso tourão. Puxei a arma. Coloquei em primeira pessoa. E olha só. É impressão minha, ó. Quando eu tava jogando pelo PC, o POV tava maior. Ó. Céu do... Vamos fazer uma explosãozinha aqui também, só pra gente ver o fogo e tal. Tá muito bonito, né? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Céu do que fica lindo, hein? Fica lindo. Fica lindo. Bom, essa parte aqui eu não vou ficar... Né? Enrolando. Eu quero mais ou menos isso mesmo pra vocês. Eu vou colocar um comparativo agora no final. Mais ou menos aí pra vocês verem se tem diferença ou não, tá? Eu jogando aqui, eu noto uma diferença. Agora eu não sei vocês assistindo, né? Porque perde qualidade e tal. Mas quando eu renderizo o vídeo, eu posto no YouTube. Mas... Eu jogando, realmente, tem uma diferençazinha. Mas... É uma diferença pequena, na minha opinião. Ou grande, não sei. Eu sou meio ruim pra diferenciar as coisas. Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Corre aí pra vocês assinarem. Aproveita que tá 5 reais essa promoção. E é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo, rapaziada.